A lei de Deus é o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo muda de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei, que amei Será talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Virei com o raiz De uma flor de lixo E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Como na beleza Que amei, que amei E o beijo aqui da vida E o beijo aqui da vida O pé quebrou Como a guia De uma caridade nasceu Que amei, que amei Que amei, que amei Que amei, que amei Eu só sei que amei Que meu irmão será talvez E que a luz só me solte Com toda a força Essa força me fazer feliz E nunca vi Me ver como um raiz E uma flor de linda E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Uma beleza Que meu irmão Que meu irmão Que meu irmão Que minha filha Que meu irmão 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 Nasceu Que meu irmão 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 Obrigado!